Oi gente, tudo bem? Gente, acordei agora, hoje é domingo, agora estão 9h30, tô com a cara inchada que eu acordei agora, tá bom? Gente, eu queria mostrar pra vocês que chegou pra mim ontem meu segundo presente de aniversário, o primeiro já chegou também, então vai um vídeo pra vocês, talvez hoje mesmo no canal, tá bom? Se não for hoje, vai amanhã no máximo. O presente chegando, o rapaz montando e a gente organizando. E o segundo presente chegou sexta-feira, não deu tempo de gravar, porque foi muito corrido, sabe? Eu tava ocupada fazendo não sei o que ali dentro, o rapaz chegou, aí já começou a montar, eu não teve nem como gravar pra vocês. Mas gente, olha que coisa mais linda, gente, eu sonhei com esse presente. Olha, um tempo eu tinha, eu sonhava, desde quando eu ganhei esse sofá, eu queria, porque eu achava minha sala muito vazia, e eu queria uma outra pra ocupar espaço. Mas assim, pelo preço assim, né, nunca dava pra comprar. Mas é isso que apareceu, meu aniversário, e juntando com 10 anos de casamento, né, que eu ia ser dia 20 agora, olha, então assim, juntou tudo e me deu esses três presentes. Esse é o segundo que chegou, olha só. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou acender a luz pra vocês verem melhor, tá? Porque aqui tá escuro. Dá pra vocês verem melhor. Olha, gente. Ela é muito linda, muito, muito. Olha a tamanho da caixa que ela veio, ó. Os meninos vão até pro brinquedo, né? Ela não vai ficar aqui na sala, não. Só porque a gente vai ter que organizar o cartinho da bagunça. Então, como eu não tive tempo esses dias, tava fazendo bolo, doce, salgado, tudo, então, não tive tempo. Tivemos de levar de quinta-feira mesmo, mas não tive tempo de fazer nada. Então, a gente vai organizar hoje, sabe? E a gente vai guardar a caixa lá, né? Porque aqui na sala dá pra ficar, né? Gente, olha que belezura, gente. Nossa, eu simplesmente tô apaixonada. Não tem outra palavra a falar. Apaixonada, gente. Não foi surpresa, tá? Eu falei com o Léo que eu queria muito esse presente, porque ele não tem essa ideia de ir lá comprar pra mim. Foi surpresa, não tem. Então, né? Ele pergunta o que eu quero e eu falei esses presentes. Eu não esperava que ele me desse tudo, né? Mas me deu. Mas igual eu falei com vocês, aniversário e casamento. Então, juntou, né? Os dois, as duas datas importantes, né? E ele deu esse presente pra mim. Fiquei muito feliz, tá? E olha que coisa mais linda, olha. Muito fofa, sabe? Não é desconfortável. Eu ia comprar no Mercado Livre, que tinha até o kit, que eu poderia comprar duas pelo preço desse aqui. Mas eu fiquei com muito medo de não ser coisa boa. Essa aqui é excelente. Eu gostei muito dessa aqui. A gente comprou aqui mesmo na nossa cidade, na Novo Lar, tá? E rapidinho as entregas também. Já vem na caixa fechadinha, embalado. Coisa nova mesmo, sabe? Não é de estoque. Rapidinho entregou. Eu comprei no sábado passado. O outro presente entregou na terça. Esse aqui entregou na sexta, porque não tinha na loja. A fábrica fez. Vai fazer coisa nova mesmo. E muito bom, gente. Nossa. Amei meus presentes. Amei, sabe? Sim. Ai, gente. Eu ganhei também dois sorteios. Eu fiquei assim. Eu tô passada. No sábado passado, ganhei um sorteio da loja, Igor Modas e Molevade. E sexta-feira, ganhei um outro presente da Articópias. Uma jarra. Sabe? Aquela jarra que vem com canudo, pra gente tomar água, suco, o que for. Então, com o meu nome personalizado, eu poderia colocar foto. O que eu quisesse. De primeiro... As cachorras latinas. Eu ia colocar Flamingo. Só que aí eu pensei assim. Se eu pôs, eu coloquei a minha foto. Eu vou pôr a minha foto, né? Lógico, né? Aí eu mandei colocar a minha foto. Minha mãe pegou pra mim lá. Tá indo tá com a minha mãe. A Cintra Viel, eu mostro pra vocês, tá? E a blusa. Eu vou pegar pra vocês verem. É linda a blusa. Essa loja aqui, ó. Igor Modas, tá? Eu já sou cliente lá também. Foi até bom, porque eu já sou cliente lá. Gosto muito das meninas que trabalham lá. Então, ajudou. Juntou muito agradável. Vou pôr a câmera aqui. Pra poder mostrar pra vocês melhor a blusa, né? Porque fica melhor. Olha, gente. Coisa mais linda. Olha só. Eu poderia escolher, tá? Olha. É ciganinha. Como eu gosto. É muito chique, gente. Muito linda mesmo. Eu poderia escolher a blusa que eu quisesse. Então, eu escolhi essa aqui, né? Porque eu adoro o rosa também. E amei a blusa, sabe? Não tem nem o que falar. Um presente. Então, tem que fazer assim. Como você diz assim? É presente de aniversário, né? Que eu vou fazer aniversário. Então, gente. Pra quem não sabe, terça-feira é meu aniversário agora, dia 10 de março. Provavelmente eu vou passar em uma levada com a minha família, né? A gente não vai fazer festa. Mas eu queria ir pra lá, sabe? Eu tô querendo ir pra lá. Pra gente passar juntos lá, sabe? Quero muito que dê certo pra gente passar lá. Quero muito mesmo. Porque acho que a família é o principal, né, gente? Então, assim, quero muito ir pra lá. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou cruzar os dedos, né? Então, gente. Hoje eu mostro pra vocês o meu dia, a minha rotina, tá bom? Como vai ser hoje. Então, sem mais delongas, pra não ficar grande o vídeo. E até daqui a pouco. Gente, olha. Marita de férias agora. Fala pro pessoal, Léo. Léo, fala pro pessoal. Gente, ele é cada assim mesmo. Ele tem vergonha. Gente, eu arrumei casa ontem já. Gente, olha. Ontem eu já arrumei minha casa, tá? Tá organizadinha a sala. Só que você coloca aquela caixa que eu falei com vocês, né? Eu vou, daqui a pouco, eu vou guardar. Aí tá um frio de beijar também, tá fazendo dever. Daqui a pouco eu vou guardar também. Olha, o quarto de menino também tá arrumadinho. Olha, tudo organizadinho, né? Ele já levanta, já guarda as cobertas. Seu viciê, ele tá arrumadinho. Falta pôr o tapete ali. Eu lavei ele ontem, então, daqui a pouco eu vou colocar. Lavei o banheiro ontem também, tá limpinho. Meu quarto tá uma zona, gente. Olha o tanto de roupa pra me dobrar. Eu tumutuei tudo aqui. Ontem eu não tive tempo. Ontem eu fiz bolo, doce, né? Pra entregar. Então, não tive tempo. Põe ele do varal. E tumutuei tudo. Agora eu vou guardar uma por uma. Vou dobrar uma por uma. Vou guardar, tá bom? Pode levantar no serviço. Gente, olha. Essa senhora pietina é de cima. Como é que ela chama? Esmeralda. Ah, que lindo. Hum, que fofinha. Ó, Lucas. Mas o que ela já deu? É assim, ó. É assim que caiu. Tô com a minha mão. Gente, já desviei aqui a taba de passar roupa, tá? Olha. Já dobrei aqui as roupas de cama. As roupinhas de luca. Agora eu vou dobrar as roupas de Bernal, tá? Eu vou guardar agora. E vou fazer o almoço. Gente, olha. Fazendo pudim aqui, né? Porque a ansiedade tá muito bom. Mas se pudim é um doce, é bom pra acalmar os nervos de vez em quando, né? Eu lavei as águilhas ali, ó. Só que sujou ali. Tô com o pudim, né? Então eu vou lavar ali. A gente fez torresmo, aí tá com gordura. Eu pus o molho do doutorzinho pra poder ver se sai, né? Porque é difícil. Essa aqui eu lavei. Eu tô guardando agora essas águilhas aqui. E o torresmo aqui, gente. Olha, uma delícia. Nossa, ficou muito bom. Agora eu vou acabar aqui. E já estendi roupa também. Ali fora. Gente, bagunça na área. Olha, a gente tá arrumando o quartinho da bagunça. De novo. É, pela milésima, quadragésima, quinquagésima vez, né? Porque aqui é sempre assim. Olha, cheio de pelúcia. Isso que a gente doa sempre pras pessoas, hein? Mesmo assim, parece que triplica. Alinhada de brinquedo. Nunca que acaba, só aumenta. Gente, agora assim, ó. Tá tudo organizadinho. Olha, o chão tá livre. Eu agora vou arrumar meus bolos, cozinhão. Antes de dar algumas bolas erradas. Antes da turba, com faixa de brinquedo, de caixa. Agora tá tudo organizadinho. Tá livre, você não vai brincar. Né? Gente, olha. O pudim ficou feio, mas tá uma delícia, tá? Muito bom. Olha, eu comprei um monte de requeijão caseiro. É... Na mão do vizinho que te vende. E é gostoso também. É mais erradinho, né? E agora a gente vai comer com pudim. Né, Bernardinha? Cafézinho. É café, né? Pra quem gosta, né? Eu não gosto. Daqui a pouco a gente vai pedir o hambúrguer. O hambúrguer vai chegar. Então, assim, hoje já vai ter janta. Vai ser hambúrguer e pudim com requeijão. Melhor que tá tendo, né, Bernardo? Gente, olha. Nosso hambúrguer chegou. A gente pediu só... A gente pede assim, um grandão. Porque dá pra nós tudo, sabe? Porque ele é muito grande, sabe? Então... Nossa, a gente nem consegue comer. Nem a metade é muito mais. Então, né? A gente divide te dar. Lucas, né? Berrado não gosta de hambúrguer. Então, Lucas come com a gente também. Então, ainda sobra. Gente, hoje já é segunda-feira, dia 9. E agora que eu vou editar o vídeo. Que eu lembrei que eu não falei com vocês, tchau, né? Então, tá, gente? Um super beijo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostaram do vídeo, né? Foi pequeno, mas, né? Como foi o nosso domingo, a nossa rotina. Então, tá? Um beijo pra vocês. Tchau!